Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ah, agora ele é um player Ali, olha É, estou com medo de pegar a zona dele e tomar ajuda de novo Consegue pingar de novo? Não, perdi o visual Ah, está aqui embaixo, está aqui embaixo Aqui, olha Liguei Que boi, gente Um pouquinho mais perto da direção do tiro, se ele atirar de novo Ok, vou tentar chamar a atenção dele de novo aqui Vou começar o knockman no aberto correndo aqui Foda-se se tu tomar, vié Não, se ele atira a mim, eu tenho cover aqui Tá na PS, na GS, né? Ó, Dantas Tô vendo aqui do meu lado, véi Peguei, peguei Peguei, peguei Pinga no lugar que ele estava Up4 Tá aqui do meu lado, mano Pera aí Olha o cara Pera aí Lá na GS mesmo O outro cara lá no GS, peguei Boa Ele está aqui Aham Está aqui, ó Mas lá embaixo tem o Renato ainda, tá? Ah, tá, tá, tá Ele estava todo stealthzinho, andando devagarzinho Se o cara se ligou, a gente dominou aqui, ele pode ir Querer vir para cá Vai topar com 3 6 Tomei Aqui, ó Aqui, ó Daqui, ó Daqui, ó Da minha reta Da minha 12 Da minha 12 Da minha 12 É, não tem o meu lado, né? Tá, 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 tá? Tá, 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 tá? Peguei Vai O cara comigo Pera Tem, tem, tem meio, tem meio, tem meio Vou pegar, vou pegar Tira de mim, peguei Matei Ah Tomei Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro Pega aí Não sei de onde ele está, calma É um inimigo na área É um inimigo na área Vou tentar Tá aí de cima, tá atirando de cima Doidão, tá atirando de cima Na pedra aí de cima Isso, 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 aí Eu tô chegando pelas costas deles Cuidado Boa, boa, doidão Boa, mano Já ia cair Já ia cair nas costas deles Traga o hotel Playout Você tá levando tiro lá de trás É, o cara O pequeno com o marreter lá Ele tava atirando Já era Boa Mas tem um outro Então é desse lado aí, bora, bora, vim embora Tá bem silenciado, tá Tá Tem cara aqui Matei O cara perto de mim, eu acho que tem também Eu cortei passos Malesei Malesei Tô saindo, hein Ó, tá perto, hein Passa minha Aqui pra cima da área, Mike Na pedra onde eu tava Na pedra onde eu tava Tá aqui Ah, tá aqui em cima, tá aqui em cima Tá aqui em cima Pertei do meu companheiro na frente Aqui, ó Marquei no mapa Tá aqui em cima já Chegou minha navi de safado, é? Não, vou pegar ele Matei Carro vindo Tô vendo eles Tô vendo eles Tô vendo eles Põe 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 Boa Pega ele, pega ele que eu to recarregando Ele me viu primeiro, vapo Você tem visão do meu corpo? Não Não, acho que tenho Não total, tem uma arvorezinha na minha frisma Ah, o cara tem nada no teu corpo Peguei, meu Wolverine já nasceu ai É só que, é o outro que me matou Isso Ah mano, qual é velho? Como é que esse cara atira assim tão fácil velho? Ele tava rochando em mim já Ele atirou rapidinho e acertou Ele deve ter comprado esse bicho ai Ó, o Nex matou ele Uhum Foi aqui na gun O Nex atira em mim O Felipe não tá no Discord, não Ah não Achei o filho da puta me olhando ali ó Ninguém mirando O cara me marcando aqui velho a saída, é o Nex Se você quiser sair eu vou atirar lá Não, pode atirar Tô olhando aqui Correu, correu Uhum Uhum Matei Matei sacana Ele pô ele pôr ele pôr ele pôr ele pôr eu pôr ele pôr Pois é otário Tem um cara comigo Entrou na casa aí? Como é que é? No muro, no muro. Pequeninho. Estou aqui atrás de você. Liguei. Liguei ali. Nossa, eu estou sem focalizador. Liguei. Nossa, ele levou. Liguei? Não. Eu acertei, mas não matei. Foi da missão não que levou? Não, ela apareceu agora. Ah, é? Caralho. Ele está largado. Que diabo foi esse? O cara aqui embaixo. De lá. É, eles estavam mandando. Eles estavam ali naquela torre. Tá na que torre? Na torre verdinha lá? Tá na denominada verde? Isso Tem mais dois ainda Daqui eu mato eles tudinho se eles forem mal Empordado aqui Empordado aqui é bonito Ó, tá um pqd aqui viu Entre nós aqui e lá Mais ou menos no meio do caminho Foi perto? Na vala aqui mais ou menos Tá subindo nada, é eles mesmo Pada de bola, os caras que eu matei eles estão indo no corpo deles Tô vendo Vai atirar ou tu vai atirar Vorona? Não, pode atirar de arma Qual a distância que você tá? 900 metros 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 8 9 10 10 10 11 11 5 5 5 5 6 5 6 7 6 6 7 8 9 9 9 9 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 1 12 15 14 15 15 14 20 15 16 Pera aí, consigo dar a cover. Ele não tem o... Peguei. Pegou o Billy, peguei ele. O cara tá descendo lá, deixa eu ver. Cuidado. O Willy tá descendo. Ah, ele não tem... Ele vai levar, cuidado. O Ti Aura O Ti Aura mataram-o. Estou de muito perto. Eu sabia que tinha ouvido passos Eu sabia que tinha ouvido passos Vou apagar esses pontos aqui do mapa Estamos aqui no chão O que eu acho? Um foguílio passando ali, nas costas do Felipe Eu vou seguir esse cara Vou pegar o loot dele pra mim Esse cara corre Vou tirar daqui E tá mais devagar Opa, acertei Matei Cara, eu tô com medo de ir lá, velho Tem um tanque aqui na gun Esse cara não tá sozinho, velho Ó, já esperei algum tempinho Acho que eu vou lá, cara Olha só O cara tá quendo em cima do corpo dele Você vai morrer de novo Morreu Acho que agora eu vou lá, hein É, eu vou lá, mano Ah Porra, aniquilada Que susto, mano Tava aqui Morri Tá, randão Ó, nasci aqui pertinho, mano Nasci em gina Vou lá que aquele cara vai querer se lutear E aí nós treta com ele de novo Ó, o cara ali, ó Subindo Esse é um deles não, hein Nossa senhora Que tiro, velho No último, maluco Ó O cara ali, ó Já pegou o loot dele Mano, foram 13 É pra derrubar Mas eu acho que eu vi um drone aqui, tá Vou colocar um pick dele na frente, ó É o Sandisk Vou atravessar a rua e pego Peguei Peguei, peguei, peguei Tomando, vou morrer, morrer Porra Porra Bom, galera Eu consegui me lutear, né Fui GAN Fui GS Rolou uns tiros aqui pro lado de Aja Marina Vou vir aqui dar uma conferida Opa Cê foi no Felipe, ó Fui nele de novo, ó Abandono o carro, tô dando lá o Shintu O Felipe, galera Ele não tem headset Tá ligado Com o microfone E aí Ele não consegue me responder Aí eu falo com ele Ele só me ouve Me responde Pela Steam mesmo Alguém se trocou o carro aqui, ó Peraí, 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 peraí Isso aí não, porra Aqui, ó Peguei Eu acho que tem mais com ele aqui, tá Ah, é outro amigo dele Matou Matou o Felipe, ó Ui Tomei Tomei Ainda bem que tu me matou, mano Como a gente já sabe que eu tô aqui A gente sai daqui, mano Vamos recuar mais ainda Cara, eu tô querendo sair aqui Dessa cidade Que tem dois Upfall aqui Tomara que ele não esteja nesse morro Aí não me veja saindo Não vem atrás de mim, cara Não é distanciado Falta seis minutos Pra reiniciar o servidor Tá vindo ela Ó, passou alguém ali Ó Passou só a cabecinha ali Eu tô achando que esse ali Eu tô achando que esse ali é amigo dele, hein Esse ali acho que é aquele que o outro Upfall Upfall não, Bluefall Perando pesado aí pra dentro de a Jamarina Ó, passou ali Tá aqui, ó Caralho, errei, maluco Nossa, errei de novo Samba Peguei Peguei, sacana Faltando dois minutos pra reiniciar É, galera Eu acho que ele não volta mais aqui, não Falta aqui Um minuto pra reiniciar o servidor Ó, o Felipe já saiu Eu também vou meter o pé, cara Vou ficar por aqui mesmo Tem pra onde ir Pois então, obrigado, galera Obrigado mais uma vez A todos que acompanham o canal aí Mais um vídeo do Arma 3 Um abraço pra você Fica na paz De boa Não se esquece de se inscrever no canal Like, comenta, curte, compartilha E até o próximo Valeu Falou E hoje foi o Março É nóis Tá aqui, ó